Foi B, foi B, foi B. Consegue atrasar B? Ou voltou A, mano? Nada B, nada B, nada B, velho. Eu tô subindo um rato, eu tô subindo um rato. Volta A já, já volta A. Eu já tô, já tô aqui. Já tô, vou tocar, vou tocar agora nos caras. Cara, que que eu fiz agora, FZ? Cê é louco, tio! Caralho, mano, o pai tá bom, o pai tá bom. Confio. Tá by Bama, eu me emocionei agora, dois meios.